Boa noite, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, meus lindos? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje, mais uma quinta-feira aqui em Caruaru, o encontro da quinta-feira do motociclista na Estação Ferroviária. E hoje vai ter um encoletamento dos independentes. Três integrantes estão entrando lá e a gente vai compartilhar... Três e meio, porque tem uma criancinha pequena. Desculpa aí, viu? Três e meio. E a gente vai lá compartilhar com vocês esse momento aí da Irmandade e do nosso irmão Ricardo e da Primeira Dama Amanda. Vamos lá? Bora! Bora! Se inscreva no canal 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 Tem muita gente aí que cai de uma moto Tá na estrada, outra é capaz de passar por cima Uma coisa que eu falei aqui a semana passada Eu quero repetir, mas eu quero pedir prudência Eu falei aqui a semana passada Que o motociclista Quando encontra o outro no caminho Por algum motivo Ele abraça aquele cidadão, ele abraça aquele cidadão que nunca viu E às vezes chega até a levar pra casa Eu queria dizer a vocês o seguinte O cara pode até levar pra casa, mas precisa ter o que? Prudência Prudência porque tem muito aproveitador E tem muitos colegas aqui que só vai contar a história Olha, eu soube que o fulano ia passar um dia lá em casa passou oito Making of Luciano Luciano, vem pra cá, Luciano Eu vou passar a palavra Eu vou passar a palavra para o presidente Ricardo Presidente do Independentes, do Motoclube Que está tendo a honra hoje de entregar três coletes Aos membros dele E a gente vai, inicialmente, eu quero dar uma salva de palmas Para o presidente Ricardo Essa era difícil, né? Vale, Ricardo Quero agradecer já a presença de todos aqui Como está sendo o meu primeiro coletamento Está difícil, tem que sair Bom, então, a gente está aí coletando os nossos três integrantes aí Clécio, Eduardo e Aila A gente pede o quê? Que ele respeite toda a irmandade Nós, a partir de hoje, somos uma família em geral Cada um E não sai mais Eduardo, por favor Eduardo, Clécio e Aila Olha os três aí, já Aplausos É O padrinho vai fazer a... Desde já Quero... Agradecer por participar da nossa família Independente do Motoclube Vai ser abraçado por todos nós Onde quer que vá E... Respeitar sempre o coleto onde chegar E a irmandade sempre vá com o mundo, todos nós Beleza, valeu o primeiro aí Aplausos 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 Não preciso fazer mais nada Porque você já vem de outro motoclube E você já é E eu estou seguro Espero que você honre Que você veste Ok? Beleza, valeu gente Aplausos Aplausos Seja bem-vinda A nova família Aplausos 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 Música 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 Música